Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá. Todos com vinho? Sejam bem-vindos. Olá, Juliana. Érico. A lição. Vamos aguardando aí o pessoal, como de costume. Nosso convidado já chegou. Seja bem-vindo, Alberto. Sofia. Isa. Agostini. Douglas. Antônio, Júlio. Antônio, Júlio. Bom, pessoal, vamos aguardando aí. Quem quiser convidar as outras pessoas, né? Enquanto isso, envia um aviãozinho aí pro pessoal, né? Que ainda dá tempo. Quem esqueceu de chamar aí o pessoal, só se lembrou agora, né? Da live. Ainda dá tempo. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra floreir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chora. Esperar a nossa música encerrar, e aí a gente já começa. Sim, chegou a tempo. Vamos lá. Bom, eu amo essa música, né? Então, sinceramente, assim, eu deixo ela tocar por completo. Não sei se mais alguém gosta. Dom Mirsater. É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra floreir. Olá, Curi. Estamos finalizando aqui a música. Ai, que bom. Não sou a única, então. É... Alberto. Que bom, Curi. Alberto, se quiser mandar o convite, podemos iniciar. Então, já. Já tocamos aí nossa música introdutória aí pra dar o tempo pro pessoal, né? Chegar, que eu sei que o pessoal sempre vem um pouquinho atrasado, né? Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui. Hoje vamos falar sobre as variedades italianas, né? Tô ansiosa aí sobre esse tema. Confesso que eu sou super fã e acho que a gente teria que resgatar todas. Alberto, estás aí? Qualquer coisa... Qualquer coisa, você sai e entra de novo. Se não estiver achando aí o... Ah, chegou. O pedido no meio das conversas ali, das mensagens. Olá! E aí, Carol, tudo bem? Tudo! Olá! Tem alguém que veio dar tchau aqui. Oi! Oi! Dá um oito. Agora tá saindo. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem! E aí? Tudo certo. Sim, quer dizer então que vamos retornar. Gostou de fazer live, então? Foi diferente, foi legal. Foi legal. Que bom! Não ficou traumatizado. Bom, que bom, Alberto. Obrigada. Que bom. Fico feliz que esteja retornando, né? E pra falar de um tema tão bacana, né? Que eu nem sabia, na verdade, né? Que tu também aí tinha esse outro tema tão legal pra partilhar com a gente também. É, eu que agradeço de novo o convite, né? E, meu, falar de vinho, falar de uva, isso aqui é uma diversão, né, cara? Isso aqui tem sido... Acompanhar as lives aí e tal tem sido uma diversão também, né? Ah, que bom! Sim. Ah, que bom! Bom, Alberto, eu vou pular a introdução, porque, né, a introdução a gente fez ali da outra vez, a questão da apresentação em si, mas eu vou pedir pra tu falar da tua apresentação do teu trabalho com essas variedades italianas, né? Como que foi, né, o que que foi realizado, na verdade, né? Sim, da outra vez a gente falou das variedades Piu e dos projetos que a gente tinha, né? Esse, na verdade, foi um projeto que foi anterior ao projeto das variedades Piu e também era uma parceria, né, da Universidade Federal de Santa Catarina com a IPAGRI, que é a empresa de pesquisa e extensão rural aqui de Santa Catarina e com a fundação Edmund Mack, né, que é o Instituto Samicheli, né, então o Instituto Samicheli. E esse projeto foi um diferencial dele, que foi uma coisa bem interessante, é que quem financiou esse projeto foi a província de Trento, né? Os italianos financiaram esse projeto, a Associação Trentino e Neomondo também fez a gestão dos recursos, sabe? Então, é uma coisa que foi diferente, né, porque foi um financiamento externo, então os italianos botaram grana nesse projeto para ajudar a desenvolver a viticultura em Santa Catarina. O objetivo era Santa Catarina, mas, obviamente, os resultados servem aqui para o sul do Brasil inteiro, né? Nossa, e assim, por qual o interesse, assim, que eles investiram? É porque você sabe que aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma, tem muitos descendentes de trentinos, né? Então, era uma forma que a província enxergava de auxiliar essas pessoas, esses descendentes de trentinos que estão aqui no Brasil. Por exemplo, a província de Trento também desenvolve projetos lá na Argentina, por exemplo, que tem bastante, tem uma comunidade trentina lá relativamente grande. Então, a ideia era essa, porque, no fim, esses imigrantes, quando vieram aqui para o Brasil, né, no final do século XIX, os caras saíram de uma situação lá de extrema pobreza, né, para vir tentar a vida aqui, etc. Então, é uma forma de a província auxiliar, né? Essas pessoas que estão aqui. Ah, que legal. E, basicamente, foi isso. E, bom, falando um pouco sobre essas, por que, né, trabalhar com as variedades italianas, né, se a gente pensa, a viticultura italiana, ela é muito, tem uma história muito longa também, né, se a gente dá uma lida, dá uma estudada, vem antes do Império Romano, né, cara, tipo, quando os gregos, os gregos fizeram alguns plantios no sul da Itália, né, na Sicília, na Calábria, os próprios, a civilização etrusca, né, que habitava ali aquela região da Itália, ali, da Itália Central, da Toscana, etc., eles já cultivavam uva também antes do Império Romano, né, então eles já tinham essa cultura da uva e do vinho, o próprio, e aí, obviamente, com a ascensão do Império Romano, eles espalharam, né, essa cultura da uva e do vinho por toda, praticamente toda a Europa, né, junto com o Império deles. Então, isso é interessante. Outra coisa que eu acho que é importante falar é que a viticultura italiana tem uma diversidade genética muito grande, né, quando a gente lê, quando a gente lê sobre viticultura, a gente sempre, uma coisa que salta aos olhos, assim, ah, Portugal é um país que tem uma grande diversidade genética, né, com aquelas castas deles, com aqueles nomes estranhos, né, mas, meu, a Itália tem uma riqueza, sei lá, tão grande ou maior que Portugal, a Península Ibérica, né, eu acho que isso é legal falar, e uma outra coisa também, se a gente pensar no catálogo italiano, né, que de variedades autorizadas, existem aí mais de 300, tem em torno de 350 ou um pouco mais variedades que são permitidas o plantio, né, no país todo. Então, meu, obviamente nem todas são italianas, mas são muitas variedades, sabe? Então, uma riqueza genética muito grande e uma... e eles têm uma grande variabilidade de climas, né, e paisagens, né, no país deles. Então, sei lá, quem já foi pra Itália sabe que você vai numa vila, num país e no meio do nada, os caras têm o vinho típico deles, que é uma variedade antiga lá, que só eles plantam, né, e você vai em outra vila, eles têm outro vinho, e eles ainda falam mal do vinho do outro, né, dizendo, não, o bom é o nosso, né, os caras não sabem fazer vinho, enfim. E isso é engraçado, né, é interessante, acho que é bonito também, porque é como eles valorizam, né, essa... Tipicidade, né? A tipicidade, isso aí. E, bom, e outro ponto que eu acho interessante desse trabalho com variedades italianas é que o sul do Brasil tem essa colonização italiana forte, né, então tem tudo a ver com essa... as próprias vinícolas, né, se a gente pegar, as principais delas são de descendentes de italianos, né, se a gente pensar valduga, miolo. O saltão, etc., tudo são italianos, né, aqui no Santa Catarina. Aqui é a maior, quase todas aqui, você vai nas vinícolas, a história só muda os sobrenomes, porque a história é a mesma que você escuta, só muda o sobrenome do imigrante, no caso, né, porque é todo mundo veio da Itália, né. Isso aí, então acho que isso é legal também, porque é uma forma de resgatar um pouco aquelas pessoas que ficaram no continente, ou aqueles caras que vieram pra cá no século XIX, né, resgatar essa história, né. Então, por que não cultivar as variedades lá da região de onde veio o meu tataravô, por exemplo? E, bom, esse projeto, então, que a gente trabalhou na época, na época eu tava fazendo meu doutorado aqui na Universidade Federal, e foi um tema da minha tese, foi variedades italianas, então foi um trabalho que, meu, dediquei alguns anos aqui da minha vida e depois, quando comecei a trabalhar na EPAGRE também, a gente continuou esse trabalho, né, então, por mais alguns anos, e, mas esse trabalho surge em 2006, esse projeto surge, né. E qual era o contexto naquela época em Santa Catarina? Era a viticultura nas regiões de altitude tava se expandindo, numa velocidade bem rápida naquela época. Só que naquela época o que que se plantava naquela região? Basicamente era Cabernet, Merlot, Chardonnay, que são variedades, são variedades francesas, mas são variedades que a gente considera internacionais, né, porque elas tão, tão no mundo inteiro, essas variedades. Tinha alguma coisa de Sangiovese, era a única variedade italiana com a área um pouco maior, e algumas, algumas portuguesas, mas basicamente eram variedades francesas. E aí esse projeto surge, ok, vamos testar outras variedades, né, porque se a gente pensa, se a gente tá numa região nova, o que que a gente vai plantar numa região nova? Bom, vamos plantar o que é mais famoso, vamos plantar o que é comercialmente mais aceito, né, que são, obviamente a gente não tem como fugir das variedades francesas, mas se a gente pensa em, naquele conceito de vinho de terroir, ou de um produto diferenciado, ou por que não no futuro uma variedade emblemática, a gente tem que trabalhar com outras variedades, a gente tem que testar outras variedades. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse conceito da variedade emblemática e todo mundo só faz isso, mas eu entendo que, que ele é necessário, mas eu gosto da diversidade, assim, de poder provar vinhos novos, provar coisas diferentes e etc. E, bom, então, dentro dessa ideia de buscar novas variedades, esse projeto iniciou, foram instalados quatro vinhedos, um vinhedo em São Joaquim, um vinhedo em Água Doce, outro era na região de Campos Novos, região de Campos Novos é uma região que eu acho que tem um potencial bem grande para viticultura, em Santa Catarina, ela tá ali no meio oeste, mais ou menos, só porque é uma região produtora de grãos muito forte, então acaba que, sei lá, esses caras da soja não gostam muito da viticultura, né, então não sei se um dia vai se desenvolver tanto aquela região, mas enfim. E outro era numa região chamada, fica próximo à videira, uma cidade chamada Tangará, só que no interior de Tangará tinha uma região lá, um pequeno microclima chamado Serra do Marari, que era uma região de altitude, que era muito interessante também, faziam vinhos bem interessantes. Tinha uma vinícola lá chamada Casa Pisani, eu acho que eles encerraram a atividade, mas enfim, era uma região bem particular, assim, bem diferente, um terror bem diferente. E foram instalados, então, esses vinhedos, nesses quatro locais, foram testados 35 variedades. Dessas variedades, tinham variedades francesas também, mas basicamente eram variedades italianas. E aí a gente acompanhou esse projeto por pelo menos três anos de vinificação, acompanhava toda a parte de desempenho agronômico, depois as microvinificações, os colegas lá em fizeram as microvinificações e depois os vinhos eram avaliados. E aí, no final, a gente chegou em algumas variedades que a gente destacou, que eram bem interessantes, outras nem tanto e outras não dava, não dava certo. E aí, o que eu pensei em falar hoje era um pouco, assim, dos destaques, né? Quais variedades funcionar? O que foi interessante? E, de repente, dar um geral de outras variedades, né? Que, de repente, não são tão conhecidas, mas teriam potencial, seriam interessantes também. Eu acho que... Eu acho que é interessante tu dizer o que não funcionou também. Tá bom. Né? Porque já poupa tempo. Vai que alguém tá pensando, né? Em alguma dessa que não deu certo, já poupa aí o caminho. Tá vendo? Eu tenho aqui a minha lista de decepções, né? Que foram as variedades que eu queria que desse certo e não funcionou. que eu gosto dos vinhos e não deu certo, sabe? Mas, enfim. E aí, de repente, se tu puder comentar, assim, o que que tu acha, né? O porquê, né? Que não deu certo, né? Qual foi a tua conclusão também? Seria legal. Eu acho que, né? Fantástico. Bom, começar então com o que funcionou, assim, que é o que é o melhor de tudo. Sim. Falando de variedades tintas, eu coloquei aqui, em primeiro lugar, a Rebo. A Rebo é uma variedade, a origem dela é lá da região do Trentino. Ela é um cruzamento, essa variedade. Ela é filha de um cruzamento de Merlot e Teróldeo. Ela foi obtida, se eu não me engano, nos anos 50 ou 60. Ela tem esse nome, Rebo, porque é em homenagem ao cara que criou ela, que era Rebo Rigote, era o nome do pesquisador, do melhorista, que criou ela. Então, ficou esse nome em homenagem a ela. Qual é a vantagem da Rebo? A Rebo, então, ela é filha de... Bom, já vê os pais dela, ela já tem um pedigree legal, né? Porque ela é filha de Merlot e Teróldeo, duas variedades que têm bastante qualidade, né? E eles consideram a Rebo uma variedade, quase um melhorador, assim. Quando você usa ela em cortes, ela acaba melhorando o vinho resultante, sabe? Lá no Trentino, ela não é muito usada, assim. O Teróldeo ainda é a melhor variedade deles. Então, a Rebo é uma variedade que fica em segundo plano. É mais usada em cortes, não tem tanta expressão lá. Não é muito plantada. E aqui foi legal porque ela fez bons vinhos em todos os lugares que a gente testou. Então, todas as zonas de altitude que a gente testou. Eu esqueci de falar, tipo, em São Joaquim a gente estava a 1.400 metros. Lá em Água Doce, a 1.300. Na Serra do Marari, era a 1.100, se eu não me engano. E em Campos Novos, era a 900 metros. Então, em todos esses locais, ela foi bem. Ela produziu bons vinhos. Então, ela tinha, assim, um vinho... Tinha fruta vermelha, tinha nota floral, tinha alguma coisa de especiarias. Ele tinha um tanino macio, mesmo em vinhos jovens, sabe? Então, foi de longe, foi uma das... Assim, pensando no geral, talvez tenha sido a melhor variedade. Porque ela foi bem em todas as regiões que a gente testou. Qual é, assim, duas particularidades da Rebo que... Não diria que é um problema, né? Mas são coisas que tem que ficar atento. Ela tem... A brotação dela é um pouco precoce, assim. Eu diria que ela é médio precoce, a brotação dela. Então, é um negócio que tem que ficar atento. E, eventualmente, ela pode sofrer dano por geada. E a poda dela, você tem que trabalhar ela com poda longa. Então, você não pode podar ela com cordão esporonado, por exemplo, que ela não funciona. Então, são dois pontos em particular. Outra variedade que deu certo é a Montepultiano. É uma variedade que se destacou. E, bom, a Montepultiano já era testada por algumas vinícolas lá em São Joaquim antes de a gente finalizar o projeto. E, hoje, é uma das variedades que está em expansão lá na região de São Joaquim. Eu acho que vai ser, na região de São Joaquim, os melhores tintos vão ser dessa variedade aqui, num futuro próximo. Ela se adaptou muito bem lá. O que é que tinha o vinho da Montepultiano, né? Por exemplo, ela tem... É bem típico como o Montepultiano italiano. Então, fruta do bosque, né? Cereja, cereja preta. Tem uma nota floral, tipo, de violeta. Tem uma ponta de especiarias também, tipo, pimenta, mentol. Se passar o tempo, ele pode evoluir para chocolate, para café também. Então, bem estruturado, persistente. Um vinho muito interessante. Então, é a variedade que eu acho que, hoje, possivelmente, enfim, os melhores tintos lá de São Joaquim vão sair com essa variedade. Ela tem uma brotação tardia. A colheita dela também é tardia, só que ela é diferente da Cabernet Sauvignon. A maturação dela é mais rápida que a Cabernet. Então, mesmo numa zona fria, como é São Joaquim, eu consigo uma maturação melhor com ela. Mesmo ela sendo, eventualmente, até mais tardia que a própria Cabernet, sabe? Mas ela é bem interessante. É, a Rebo, o pessoal já está... Eu já provei vinhos aqui da Serra com a variedade Rebo. Monteputiano já não é tão comum aqui hoje. Não sei se tem gente elaborando. Não sei também. É. Outra variedade também que é interessante, que é boa, é a Sangiovese. Sangiovese é a variedade... É a variedade mais plantada na Itália, a tinta, né? Hoje. Ela é originária ali da região da Toscana, né? A Sangiovese é a base do Chianti, é a base do Brunello. Então, e... E aqui ela se adaptou bem também. Ela faz um vinho... Ela tem um pouco menos de cor, mas é normal. Isso é típico da Sangiovese, né? Ela não tem tanta cor. O que mais que dá pra falar de Sangiovese? Cara, ela é super produtiva. Então, a campa, ela vai bem, porque ela produz aí... Se deixar, né? Dez toneladas por hectare na espaldeira. O que mais a Sangiovese tinha? Então, é a nota típica, né? Do Sangiovese. Cereja, violeta, tem especiaria. Eventualmente, tem uma nota animal, né? Como o próprio Sangiovese, que é produzido na Itália. E o que a gente percebeu da Sangiovese? Ela... Como ela produz muito, eu acho que é uma validade que você tem que trabalhar com... Um certo controle na carga, sabe? Pra... Pra não prejudicar a maturação dela. O que a gente via, por exemplo, lá em São Joaquim, ela chegava, tipo, 19, 20 brics e parava. Não avançava a maturação. E em anos que a gente reduziu um pouco a carga, a gente conseguiu levar a maturação mais longe e ela conseguiu amadurecer melhor. Então, é uma variedade que eu acho que tem que trabalhar com controle de... de carga. Um outro ponto da Sangiovese que eu acho interessante é que você pode trabalhar com ela pra vinho rosê também. Pra fazer uns bons rosês com ela. Então, também é um ponto que eu acho que é interessante. Eu provei uns espumantes com ela lá. Tanto o pessoal em Lages fez um trabalho lá. Tinha a Adriela e fez uma dissertação de mestrado onde ela espumantes ouro com as varianas. Então, e a Sangiovese deu um bom resultado como espumante, sabe? Então, foi um resultado bem interessante. E o que mais? De variedades tintas, eu acho que essa é o top 3. Rebo, Montepultiano e Sangiovese. São as três melhores. Qual é agora uma que é uma das minhas preferidas? Embora ninguém tá plantando ela ainda. Mas é uma das que eu gosto mais que é a Sagrantino. Sagrantino é uma variedade da Úmbria, né? Ali, a Úmbria é próxima é a região onde tá Perúdia, onde tá Assis, né? E o vinho ícone dela é o Sagrantino de Montefalco. E o que é o Sagrantino? É um vinho muito encorpado, muito tânico, muito potente. É um vinho de guarda. É um vinho pra você guardar aí, meu, dez anos ou mais. E a Sagrantino produzida aqui, principalmente a produzida em São Joaquim, que foi onde eu trabalhei mais tempo, também ela tinha muito polifenóis, muita anticianina, muita cor, muito tanino. Mas o que nos surpreendeu, né? Ela tinha também muita fruta, aroma frutado. O tanino era muito elegante, apesar de trabalhar com vinhos jovens, né? Tipo, nas degustações que a gente fazia, um ano, dois. Enfim, eu acho que a Sagrantino, ela é tudo que a Cabernet Sauvignon queria ser em São Joaquim e não é, sabe? Então, ela tem toda a potência, mas ela tem a fruta, ela tem outros atributos aí que deixam o vinho dela muito mais complexo, sabe? Ah, que interessante. Mas até agora ninguém tá plantando, então... Acho que depois dessa live todo mundo vai plantar. Uma outra tinta que teria um potencial, mas é mais... é um pouco... um uso mais pontual, seria a Antielota, né? Antielota é uma variedade lá da Emília Romanha. Antielota aqui já tá bastante. É, bastante, né? Tem. Antielota é aquilo ali, cara. Tipo, ela faz um vinho um pouco mais neutro, mas não tem, assim, um aroma, nada muito exuberante, mas é um vinho que tem muita... muita cor, assim. Muita cor, muita anticianina. Quando a gente fazia as análises aqui, meu, ela dava o triplo de todas as outras, assim, a carga de polifenóis e anticianina, sabe? Então, é a variedade que mais tinha esse componente. Então, eu vejo a Antielota no sentido de usá-la em cortes, porque isso é a minha opinião, tá? Sim, sim. O varietal dela não é muito expressivo, mas quando você usa em cortes, você consegue corrigir problema de cor e etc. Então, nesse ponto, eu acho que esse é o grande diferencial dela, o grande uso dela. E acho que... Deixa eu pensar aqui. O que mais? Nebiolo é uma variedade interessante também. Nebiolo, os vinhos que a gente conseguiu produzir com ela eram bons vinhos. Eles têm aquela... Tem o... Que remete, claro, não estou... Não estou cometendo essa heresia aí de comparar um vinho de microvinificação com um barolo, um barbaresco, etc. Mas remete as características da nebiolo, que é o aroma frutado, especiaria. Então, você consegue ver que tem um nebiolo ali, sabe? Quando o problema da nebiolo? A nebiolo, ela tem uma brotação precoce. Então, lá em São Joaquim era problemático, ela brotava antes da Chardonnay ou junto com a Chardonnay. Então, deixava ela exposta a riscos aí congeada. E ela tem uma colheita tardia. Então, meu, aqui tinha o ciclo mais longo de todos. Então, eu colho, ela brota cedo e eu colho ela muito tarde. Então, é difícil. É uma variedade que é difícil. Quando a gente conseguia produzir, meu, saía um bom vinho, mas... E ela tinha um outro problema que era a baixa produtividade. Então, a gente mudou poda e tal. Também outra variedade que ela só produz com poda longa, só com guiô, por exemplo. Então, é isso aí. É uma boa... Quer dizer, é uma variedade que tem problema, mas ela dá um bom resultado no copo depois. No vinho, ela dá um bom resultado. sim. E, assim, outras menores, o que que dá pra citar aqui, que não são, não estão nas top, mas... Tá bom, não é tão ruim, assim, são os... Tem potencial. Tipo, eu ia citar algumas variedades do sul da Itália, Aleático, Malvazia Nera, Negro Amaro, são variedades que podem funcionar. Aleático é uma variedade que... O vinho mais famoso deles é um vinho que eles plantam na... O vinho que eles produzem na Ilha de Elba. O Aleático tem até na história, assim, segundo a história, né, quando o Napoleão tava exilado na Ilha de Elba, ele viciou nesse vinho. O vinho preferido dele era o Aleático de lá. O Aleático, ele faz um vinho muito frutado, é um vinho com... Não tem uma cor muito intensa, é uma cor... Tem menos cor, estilo Pinot, estilo Sangiovese, e muito frutado. Muita fruta, muita fruta. Eventualmente, eles fazem esse vinho como vinho de sobremesa, também, lá na Itália. Tem uma denominação de um vinho... Um vinho passito, né? Nessa variedade. E ele é bem interessante. Lá em São Joaquim, ele era super... A colheita é super precoce, então... E a gente conseguia produzir um vinho bem frutado, bem leve, um bom vinho. E o que mais? Malvazia Neira é uma variedade... O pessoal chama Malvazia Neira de Lete ou Malvazia Neira de Brindisi, que eles plantam ela lá no... No salto da bota, lá na pulha, né? Eles plantam essa variedade. Então, é um vinho que ele... Também não tem muita cor, faz um vinho leve, ele é mais... Prevalece mais a nota floral nele, né? Tipo, rosa. e ele tem uma nota de especiaria também, pimenta, cominho, etc. É uma variedade que eu vejo até como pra fazer um rosê, por exemplo, ou um vinho leve pra consumo jovem, assim. Malvazia, ela é super produtiva, então é uma variedade interessante, assim, pra trabalhar talvez mais com volume e tal. E a Negro Amaro tem mais ou menos essa linha também. A Negro Amaro os caras plantam lá no sul também, na pulha, na calabria. Também ela faz um... Tem um floral, mas tem cereja também, tem especiaria, é um vinho com pouca cor, é um vinho jovem, é um vinho leve, assim, tomar no verão. Eu acho que essas são as tintas, assim, que se destacaram, sabe? Falando das brancas... Várias, né? É. Das brancas, o que que se destacou, assim, que foram bem interessantes, deixa eu pensar, pra começar aqui, Gargânega é uma variedade interessante, Gargânega é uma variedade do Vêneto, né? É uma variedade que é a principal variedade do Soave, né? Daquela denominação Soave, que é próxima à Verona. Tem, enfim, é a base do Soave. O que que tem a Gargânega? A Gargânega, ele é um aroma um pouco mais neutro, mas ele tem flor, tem às vezes uma ponta de anis, camomila. Os vinhos aqui do Brasil não tinham lá muita estrutura das nossas microvinificações, mas é um vinho que hoje tem uma vinícola que planta, Gargânega, que é a Leone de Veneza, eles fazem um Gargânega, bem interessante, por sinal. O Gargânega, ele pode passar em barrica, Gargânega dá pra fazer espumante, Gargânega dá pra fazer vinho de sobremesa, então é uma variedade bem versátil. Gargânega, o que mais? Lá pra gente, ela é interessante porque ela brota tarde, então ela brota lá no final de setembro, então brota depois da Cabernet, eventualmente. A colheita dela também é relativamente tardia. e a Gargânega também é outra variedade que você tem que podar longa, ela não funciona no cordão esporonado, você tem que podar ela em Guiô, em Guiô, por exemplo. Tá. Então, é uma variedade interessante. Outra variedade que é interessante é a Vermentino. A Vermentino é uma variedade, a origem dela é meio controversa, ninguém sabe direito de onde que ela veio, mas eles plantam bastante ela lá na região da Ligúria. Eles plantam, tem aquela região da Cinque Terre, que é aquelas praias que estão lá no meio da montanha, aqueles vinhedos que estão lá naquela encosta, lá é quase tudo Vermentino, sabe? Eles plantam também na Sardenha, planta Vermentino, na na França, na região da Provence, eles plantam também Vermentino, mas eles chamam com outro nome lá que eu esqueci agora. E a Vermentino, meu, ela é muito produtiva, ela tem um cacho gigante e ela, o vinho dela tem uma nota floral assim, bem elegante, ela tem um pouco de aroma de pera, de maçã verde, eventualmente amêndoa também. Ela é bem interessante. Aqui em Santa Catarina tem bastante gente plantando, tem bastante gente, eu acho que um dos principais hoje que faz um Vermentino é a Abreu Garcia, eles fazem um Vermentino tanto na forma de vinho tranquilo quanto em espumante, o espumante é bem interessante e, enfim, é uma variedade com potencial, que eu enxergo também, ela também vai bem tanto a campo quanto, ela é boa no campo e no copo, como a gente brinca. Outra variedade que eu gosto é a Verdicchio. Verdicchio é uma variedade que ela, a origem dela é na região do Marque, que é ali na Itália Central. O vinho que é mais famoso, que eventualmente a gente acha até fácil aqui no supermercado e tal, é aquele vinho que tem tipo uma garrafa em forma de peixe, sabe? Sim. Não sei se você já viu no mercado. Aquele é um vinho de Verdicchio. Mas, para mim, não é o top aqui. O Verdicchio, para mim, o Verdicchio, ele é da família das Trebiano, né? Trebiano tem várias variedades aí. E ela é dessa família. Eles chamam ela na região do Vêneto de Trebiano de Lugana. É o sinônimo da Verdicchio. E eles plantam ela lá na região de Lugana. Tem um adoc lá que é Lugana, que fica ao sul do Lago de Garda. Então, próximo ali, a cidade mais famosa ali é Sirmione, que tem um castelo na beira do lago e tal. E, cara, meu, faz um vinhaço ali de Verdicchio, que é o Lugana. Então, se alguém quer buscar, busca o Trebiano de Lugana. Então, vou até fazer a propaganda do Cadeifrate, que é um dos que eu gosto mais, assim, que é um dos vinhos que eu gosto mais de Verdicchio. E ele tem essa nota, ele é mais ou menos similar ao vermentino, né? Tem essa parte da fruta branca, né? Tipo, pera, maçã verde, enfim, ele pode envelhecer em barrica também, o Verdicchio, embora eu prefira os Verdicchio sem passagem por barrica. Outra variedade que se destacou lá, mas também que já é conhecida aí de todo mundo, que é a Prosecco, ou a Gleara, os italianos não gostam de espumante Prosecco, né? Enfim, que já é bem conhecida, então, bastante produtiva, faz um vinho fresco, pouca estrutura, para fazer um espumante Prosecco, né? Ah, o Bruno falou aqui, o vermentino é rolo na França, aqui, ele respondeu aqui. O Prosecco, é isso, né, cara? Esse frutadinho, fresco, baixa estrutura, mas que vai legal, né, para o espumante. A desvantagem do Prosecco, lá, para a gente, é que a brotação dele é muito precoce, então, aí a geada eventualmente pega, mas quando não pega, né, faz um bom vinho também, uma boa variedade, pensando em espumantes, né? Aí na Serra Gaúcha, a galera está plantando também, o consumo direto aqui, o Prosecco, gaúcho, né? Sim. E aproveitando o gancho aqui, o Douglas tinha perguntado, né, falando de variedade para espumante, tirando aí a galera, quais outras você, opa, perdão, caiu, quais outras você recomendaria para a elaboração de espumante? É, eu acho que a vermentino, né, a vermentino, a gente já, já tem um produto no mercado, então a gente já sabe que funciona e dá certo, e a própria... A gargânega, né, tu falou. A gargânega, também, embora eu nunca tenha, não provei ainda espumante de gargânega, mas já li um pouco a respeito lá da Itália, já vi que eles fazem e tal, então seria talvez uma variedade. Deixa eu pensar se teria mais alguma. Eu não trabalhei com essa variedade especificamente, mas o pessoal de São Joaquim está plantando, chama Grequeto. A Grequeto é uma variedade que é da Umbria também. Ela faz um vinho, ela é muito produtivo e ela faz um vinho mais neutro também, então é um vinho que vai bem, né, para pensar no alinho do espumante, então algumas vinícolas já trabalham com essa variedade, tipo, a Leone de Veneza, a Vilá de Oconte e eles trabalham com essa variedade aí e faz um produto, um produto bem, um produto interessante, um produto correto, enfim. E acho que era isso de espumante, porque se a gente pensar também os espumantes top da Itália, eles fazem com chardonnay e pinô, né, então não tem como fugir. Tem. Não tem como fugir muito. O que mais? Ah, e por último, acho que a última variedade branca que é o que que é a minha preferida das variedades que a gente testou, que também não tem ninguém plantando até agora, chama Manzone Bianco. A Manzone Bianco, ela é um cruzamento, quem criou ela foi o professor Manzone, ele trabalhava lá em Coneliano, se eu não me engano, e ele fez um cruzamento de Riesling, Riesling Renano, com Pinô Blanc, com Pinô Bianco, e deu origem a essa variedade. Para mim, é a melhor de todas, assim, é muito interessante, então, tipo, o vinho é muito complexo, então tem nota de pêssego, tem cítrico, tem lixia, tem flor, tem especiaria, tipo, sálvia, anis, tem boa estrutura, enfim, para mim, é a melhor variedade branca de todas. Qual é o problema da Manzone Bianco, né? O problema é que ela tem um cacho muito pequenininho, ela tem um cacho pequeno, então, a produtividade dela cai, mas eu acho que isso não é, é um problema que você pode contornar, sabe? Mas o cacho, ele é pequeno e solto ou é compacto também? Ah, vamos lá, o cacho não é tão compacto, ele, é uma variedade interessante que ela não apodrece, ela é um pouco mais tolerante de podridões, quando a gente compara com o Pinot, por exemplo, ela é um pouco mais tolerante, então, isso eu acho que é uma característica favorável para ela, eu gosto de olhar, sempre quando eu trabalho, tipo, as durações dos ciclos, etc, que a gente acaba estudando, e, cara, o ciclo da Manzoni Bianco é igual, praticamente igual o ciclo da Sauvignon Blanc lá em São Joaquim, mesma data de brotação, mesma data de colheita, mesmo tudo, então, é uma coisa que a gente já associa, tipo, a gente faz, consegue fazer bons e Sauvignon Blanc lá, e você pega uma variedade, é idêntico, e também, acabou mostrando um resultado também de bons vinhos com ela, então, não é uma variedade muito conhecida, eu mesmo já procurei, assim, nas importadoras para comprar e tal, mas não consigo achar, não tem, a mãe não vem para cá, tem que esperar um amigo ir para a Itália e pedir para ele comprar a Manzoni Bianco lá. os caras plantam ela no Alto Agge, tem plantio, no Trentino tem, no Vêneto tem, é a principal, a zona onde ela é plantada, então, ela é bem, é muito interessante. Outra variedade que eu esqueci de falar também, duas variedades do Sul, uma delas é a Fiano, Fiano é famosa, é uma variedade lá da Campania, o vinho emblemático dela é a Fiano de Avelino, a denominação emblemática dela, o Fiano de Avelino, os vinhos de Fiano produzidos aqui são interessantes, tinha um potencial, só que a Campo, eu diria que ela não é uma variedade muito boa, ou a gente não conseguiu, a gente não conseguiu fazer ela produzir direito, ela tinha uma produtividade muito irregular, sabe, tinha anos que ela produzia bem, tinha anos que não dava certo, a gente mudou a poda, tentou várias coisas e não, não conseguiu, assim, agronomicamente fazer um bom, ter um bom resultado, mas como o vinho ela era interessante, ela tinha um pouco de citros, tinha um pouco de feno, tinha um pouco de maçã verde, eventualmente, fazia um bom vinho, e a outra chama Greco de Tufo, o pessoal chama de Greco também, também é uma variedade da Campania, cara, essa variedade é muito boa também, ela, ela, assim, de aroma, foi uma das mais interessantes que a gente testou, ela era muito complexa, tinha fruta madura, tropical, tinha flor, tinha o vegetal, ela produziu vinhos bons, assim, em todos os lugares que a gente testou, só que ela tinha um problema também, ela tinha uma colheita, uma brotação, o mesmo problema da Nebiola, uma brotação precoce e uma colheita tardia, então, era uma variedade difícil, aí ela também tinha um cacho compacto, eventualmente, a gente tinha problema com podridão, e ela tinha uma produtividade errática também, em alguns anos, a gente conseguia colher, fazer vinho, em alguns anos, não conseguia, era uma variedade difícil, mas fazia um vinhaço, é uma pena, assim, que essa seria uma, estaria no top 3, com certeza, se a gente conseguisse resolver esse problema do campo, sabe? E, bom, do que eu considero das melhores brancas, aí são essas, Manzoni, Vermentino e Verdite, eu acho que seriam as melhores brancas que a gente testou. Deixa eu ver o que mais, se teve alguma coisa interessante. Bom, aí, teve variedades que não, não faziam parte do projeto, mas a gente acabou testando também, porque na época, lá no Ipagre, a gente tinha uma coleção, e no máximo, no pico do nosso trabalho, a gente tinha quase 80 variedades lá, sendo testadas, né? O que a gente testou lá, que é interessante, de italianos também, tem a variedade ribola de ala, é interessante, ribola de ala é uma variedade do Friuli, né? É uma variedade do Friuli, e é uma das variedades que eles fazem o vinho laranja lá, aquele cara, aquele cara famoso lá, o Gravner, o vinho dele da ânfora, é feito com essa variedade aí, com ribola de ala. É uma variedade interessante. O que mais? Guevustraminer, eu acho que é uma boa variedade também. Guevustraminer, para quem não sabe, é italiana, né? A origem dela é italiana, não é alemã. A origem dela é ali da região do Sul Tirol, do lago de Tramin, né? Onde está a origem dela. E eu acho que Guevustraminer, ela é bem interessante lá em São Joaquim, faz, assim, Guevustraminer, que lembram muito as coisas que eu tomava lá no Sul Tirol, quando eu morava lá. Só que a Guevustraminer, ela é difícil também, é uma variedade complicada, porque ela tem uma brotação precoce, ela é muito suscetível à podridão, ela tem um... são características dela, né? Mas, por exemplo, ela tem uma característica que a acidez dela cai muito rápido. Então, se você trabalha com ela numa zona quente, é difícil você regular certo o ponto de colheita dela. Então, isso é uma... Eu vejo que é uma vantagem que a gente tem lá em São Joaquim, que é um pouco mais frio, mas é uma característica dela. A acidez cai muito rápido, então, você pode perder o ponto da maturação dela muito rápido, muito rápido. ali a gente testou o Nelson, perguntou da Coda de Volpe, que foi uma variedade que a gente testou. Coda de Volpe é uma variedade lá do sul da Itália também, é uma variedade lá da Campania. Alguém vai dormir, veio dar tchau. A Coda de Volpe é uma variedade lá do sul da Itália e ela entra no corte ali do Fiano de Avelino, ela é autorizada nos próprios cortes lá da Campania, ela entra. Mas ela não é uma grande variedade, não faz um vinho, ela faz um vinho bem neutro, ela tem uma produtividade que não é muito boa, a Campania não é uma grande coisa, é uma variedade que não é das melhores, o Nelson. Ela chamava a atenção que Coda de Volpe é rabo de raposa, a tradução, ela dá um cacho comprido e parece o rabo de uma raposa. Eram umas coisas diferentes que a gente estava testando. O que mais? Trebiano Toscano a gente testou também lá em São Joaquim. Trebiano, cara, é uma variedade que ela produz valendo, produz muito, dá um cacho gigante, mas ela não aporta tanta qualidade, ela faz um vinho neutro, é um vinho simples também, não é um vinho muito complexo, nem nada, é um vinho mais simples comparado com as outras, mas ela te dá bastante volume. E eu acho que no geral, acho que essas são variedades que a gente trabalhou. A gente testou Lambrusco também lá, Lambrusco, Lambrusco também, tem o mesmo problema da Nebiolo, brotação precoce e colheita tardia. Os vinhos até não eram maus, eram vinhos, tinham bastante cor, frutado, muita fruta, os vinhos, mas era uma variedade difícil também. E a gente também está habituado, a gente já tem um certo preconceito com os Lambruscos italianos que vem para cá, que é um lixo, então enfim, não é uma grande variedade. Ah, eu esqueci de falar antitexto aliânico também, aliânico é uma variedade, acho que é da região da Campania também, não lembro agora, mas é uma variedade muito antiga e o pessoal acho que foi os gregos que introduziram ela lá no sul da Itália e tem as variedades, os aliânico emblemáticos, o aliânico de Taurase, por exemplo, que é um vinhaço e no nosso projeto o aliânico não foi bem, ele tinha uma colheita muito tardia e a gente não conseguia fazer ele amadurecer direito, mas tem produtores lá em São Joaquim que estão plantando, tipo o próprio Leônio de Veneza, o Világio Conte, eles têm aliânico e cara, saiam vinhos bem interessantes, lembro o aliânico italiano, que ele tem aquela violeta, ameixa madura, sabe, então, estão interessantes, mas eu acho que é uma variedade para uma zona talvez mais quente trabalhar com ela. A gente testou Barbera também, a gente testou outra variedade do Piemonte, Barbera, ela produz bem, ela campa, ela vai bem, mas ela, a gente não conseguia fazer ela amadurecer direito, ela tem uma acidez muito alta, então, nas zonas que a gente testou ela, a gente não conseguiu, quando você degustava você via, tinha um Barbera ali, tinha cereja, tinha especiaria, tinha a cor típica, mas não era um Barbera de muita qualidade, sabe, não é uma variedade que eu trabalharia, pelo menos não em Santa Catarina, talvez uma região mais quente, talvez, que aí se conseguir resolver o problema da acidez, né, mas não é uma variedade que eu trabalharia. O que que não deu certo lá pra gente? Croatina não deu certo, croatina é um sinônimo da bonarda, né, que os argentinos plantam bastante bonarda, né, croatina não deu certo, ela não produzia direito, baixa produtividade, como o vinho, ele era correto, mas nada digno de nota e muito problema no campo. Na Herodávula, a gente não conseguiu fazer produzir, é uma variedade lá da Sicília, na Herodávula é o ícone lá da Sicília, a principal uva tinta da Sicília. A gente não conseguiu produzir ela direito em nenhuma região, não sei se era problema nas mudas que a gente teve, mas, enfim, nenhuma delas não funcionou, em nenhum dos locais que a gente testou. o Sr. Bianco, lá no Leone de Veneza, ele plantou na Herodávula, ele testou, também não conseguiu produzir. E quais foram, assim, as minhas decepções, né, nesse projeto? O que eu queria que desse certo e não deu? Cara, eu queria que desse certo o Teróldego, eu queria que desse certo o Lagrém e eu queria que desse certo o Primitivo, que são vinhos que eu gosto de tomar. Tu sabe que aqui, o pessoal está produzindo bastante, Teróldego e Lagrém. Primitivo, acho que não, mas Teróldego e Lagrém, sim. Pois é, eu sempre vejo o pessoal que tem os rótulos ali, o Donguerino, o Larentes, tem um cabelo. São bons vinhos. É, e, cara, a gente não conseguiu produzir. Teróldego e Lagrém, eles têm Teróldego, principalmente, o Teróldego brota cedo, né, então Teróldego não, eventualmente a geada pegava, mas era bizarro, porque nas nossas plantas, mesmo quando a gente não tinha, em anos que a gente não tinha problema com geada, ele não produzia, ele produzia muito pouco. Então, poucas vezes a gente conseguiu fazer vinho com ele. A merda é que, porra, quando a gente conseguiu vinificar o maldito Teróldego, ficou um vinhaço. só que não funcionava, no campo não ia. A gente tinha lá o Leone de Veneza, ele também, no início, ele tinha Teróldego, ele vinificou algumas safras, também ficou um vinhaço, só que ele arrancou tudo porque não dava, produzia muito pouco, ele sobreenchertou outras variedades. Então, essa foi a decepção que a gente teve. E aí, o engraçado é que aí tinha arrebo no meio, que era a filha do Teróldego, que, na verdade, ninguém apostava muito que veio junto ali na coleção para a gente testar. Foi muito melhor, foi a melhor de todas. Mas, enfim, esse foi o meu primeiro. Primitivo também foi. Só uma pergunta, Alberto. Em que porta-encherto que foram feitos esses testes? Cara, como a gente comprou as mudas lá da Itália, tinha vários, não era um porta-encherto só, aí tinha a Pau, a gente tinha SO4, tinha a Cuber, tinha 3309, tinha vários. Sim, também testaram vários. Não tinha como, não tinha, como eram mudas que estavam prontas ali e tal, não tinha como a gente padronizar todos os porta-enchertos. E aí, é primitivo, também foi outra decepção, porque, meu, eu sou fã do primitivo, de Manduri ali, hoje é um dos meus vinhos preferidos. a gente não conseguiu fazer, ela não produzia direito, ela tinha muito problema com com fecundação, muito problema com desavinho, era muito ruim em todos os lugares que a gente testou, não sei se era o clone que veio para a gente, que era ruim, enfim, mas ela não se adaptou, pelo menos aquele clone que a gente testou não se adaptou. Eu, o Terórdico, eu não sei, eu acho que talvez o problema tenha sido as mudas que veio para a gente, a gente, no fim, a gente nunca conseguiu resolver essa questão, porque ela mal florescia, sabe, então, acho que elas tinham um problema. E foi uma droga, porque, porra, eu tentei, cara, mudei condução, mudei poda, cara, eu fiz o diabo ali, mas não deu certo, no fim, passou a moto e veio. Tem que conversar com os meninos aqui, com os produtores para ver quais as técnicas que eles usam, os macetes, para ver se tem alguma particularidade, né? Não sei. Não sei, mas em geral, sei lá, coisas que eu queria ter testado, que são vinhos que eu gosto, também, que a gente não testou, que eu acho que poderia ser uma boa. Tem uma variedade lá do Trentino, chama Noziola, é uma variedade branca, eu acho que o pessoal já tem alguns testes aí na Serra Gaúcha, tem, era uma variedade que eu queria testar, era uma variedade que eles fazem o vinho santo lá no Trentino, então, era uma variedade que eu queria testar. Outra variedade chama Vernacchia, Vernacchia de Sanguminiano, é um vinho ícone aí dela, né? Que é uma uva branca lá da Toscana, que eu sou fã do vinho, que era uma variedade que eu queria ter testado. Outra variedade branca é o Toccai Friulano, que eles fazem lá no Friuli, não é, não dá pra confundir com o Toccai da Hungria, né? Outra coisa, outra variedade, mas o Toccai Friulano faz um vinho aromático e tal. Era uma variedade que eu queria ter testado também, que eu gosto dessa tipologia de vinho. E de uva tinta, o que eu queria ter testado, talvez, tem a Corvina, a Corvina Veronese, que os caras fazem lá, entra no Amarone, entra no Rechiotto, do Rechiotto lá da região de Verona, entra no Valpolicella, enfim, é uma variedade de tinta que é bem qualitativa também, né? era algo que eu queria ter testado. E eu acho que é isso, dando um geralzão das variedades que a gente testou, foi mais ou menos isso, os destaques, né? O que teria potencial. Eu acho que deu um bom, foi bastante, até, né? Muitas variedades. Deu pra clarear bem aí pro pessoal. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas aqui do pessoal. Tem bastante coisa, deve cair aí e o pessoal vai ficar sem resposta. O Rodrigo, ele perguntou, Alberto, qual variedade branca que você acredita ali e indica pro cerrado brasileiro? E, ó, já vai cair, a gente vai ter que voltar. Eu acho, bom, não sei se tu quer falar, tem 20 segundos, acho que a gente volta aí, é melhor, né? Só pra ir pensando, eu acho que um ponto de partida seria um, cara, vamos trabalhar com variedades que se dão bem em zona quente. Eu acho que esse seria o meu ponto de partida. que se dão